O bode dos facinacinho Grate, grat, 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 grat nação Grate, grat, grat, grat nação Grate, grat, grat nação Pode escolher quem você quer Neste aqui do facinho, louvão Grate, grat, grat, grat nação Grate, grat, grat, grat nação Nós, nós pega as novinhas Mas nós se envolvem com elas Pois eu abrati nada não quero nem saber mais delas Robo o lance agora é esse Pegar se envolver Fazer a cabeça delas Pra de tudo acontecer Se ligou novinha Grat 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 Nação 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 Esse é o quarteto dos fascinos Pra mulher e ter s guerra por Shakespeare Grat 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 Gratir gratinação Vai escolher quem você quer Grátir grat��nção Nós pega as novinhas Nós se envolve com elas Depois de é gratinada Não quer nem saber mais delas Rúbulância agora é esse Pega se envolver Fazer a cabeça delas Pra de tudo acontecer Se ligou novinha Grati, gratinação Grati, gratinação Grati, gratinação Grati, gratinação Esse é o quarteto dos fascistas Pra mulher de São Sebastião Grati, gratinação Grati, gratinação Grati, gratinação Grati, gratinação Grati, gratinação Volte escolher quem você quer Grati, gratinação Grati, gratinação